Olá, mais um bom dia com oração. Que prazer estar com você todos os dias, compartilhando a Palavra de Deus, orando e pedindo a Deus que nos dê um dia abençoado, mas que a gente também faça a nossa parte, porque Deus sempre faz a dele. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, é que toda promessa de Deus tem uma condição. As pessoas querem a bênção, mas não querem a condição para a bênção. Elas querem a promessa, mas elas não querem a obediência para ter a promessa. Hoje aqui nós vamos ouvir e sentir a voz de Deus. Por isso, se inscreva no meu canal e todo dia esteja comigo no Bom Dia com oração. Se você não tocou no sininho, toque, porque o sininho vai fazer com que todas as notificações sejam passadas a você. Se eu postar um vídeo, você vai ser avisado imediatamente. Bem, hoje eu quero ler com você o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha que afirmação linda que nós temos do apóstolo Paulo, na sua carta escrita à igreja de Roma. E ele vai dizer, nós sabemos. Por que ele disse que já sabia? Por que ele tinha certeza disso? Por que as pessoas de Roma já estavam informadas disso? Por alguns motivos. O primeiro motivo é porque o nosso Deus já se declarou. São muitos salmos, palavras de profetas, palavras do próprio Jesus, dizendo que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus nos ama, que nós somos a menina dos olhos de Deus, que Ele sabe de cada fio de cabelo que cai na nossa cabeça. Isso é palavra de toda a história bíblica. Então ele está dizendo, olha, porque sabemos que Deus age em todas as coisas. Repete aí no seu coração, todas as coisas. O que vem à sua mente quando você fala todas as coisas? Vem um problema financeiro? Vem uma dificuldade de família? Vem um problema conjugal? Vem uma situação profissional? Vem uma tristeza por alguma coisa que você perdeu? O que quando eu falo todas as coisas, vem à sua mente? Pois é, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus tem uma promessa de bondade, de benefício, de ministração de amor, de vitória para todos aqueles que o amam. A boa pergunta é, e quem ama? E quem ama? Eu posso achar que você ama. Você pode até se enganar achando que ama. Mas tem uma pessoa que tem certeza se é amada ou não. É o próprio Deus. Por isso que Davi certa vez, o grande rei Davi, disse, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mal. Esquadrinha aí as minhas entranhas, avalia tudo que está dentro de mim. Porque eu não quero me enganar. Eu não quero fingir que amo, achar que amo, me enganar que amo e não amar. Eu quero amar, eu quero amar de verdade, eu quero amar de coração, eu quero amar para valer. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que verdadeiramente amam a Deus. Eu te pergunto, você ama a Deus? Por que você acha que você ama a Deus? Por quê? O que você faz que revela o seu amor por Deus? Ah, eu vou na igreja. Ah, é só isso? O Judas frequentava a igreja onde Jesus era o pastor, era o líder. Ah, não, é porque eu dou ajuda para os pobres. Eu conheço gente que mata os outros, que vende droga e que faz o bem para algumas pessoas, que dá presente para algumas pessoas. Ah, não, é porque eu sou uma pessoa tranquila, serena. Eu conheço gente serena, tranquila, mas que nem acredita em Deus. Por favor, pare de se enganar. Quem ama, serve. Quem ama, honra. Quem ama, faz de tudo para que o nome da pessoa seja exaltado, seja agraciado, seja alvo de méritos. Nós não podemos achar que nós amamos a Deus, não fazemos nada para Ele. Não nos empenhamos por Ele, não nos esforçamos por Ele. Deus sabe quem o ama de verdade. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, daqueles que tendo sido convocados, aceitaram viver segundo o propósito que Deus definiu para suas vidas. Não importa se você é engenheiro, advogado, médico, pedreiro, manicure, gari, cientista. Não importa. Deus quer usar a sua vida para a glória dEle, para o mérito dEle, para a honra dEle, para a promoção do reino dEle. Você tem que fazer isso. Você tem que se envolver com isso. Deus tem expectativa na sua vida. Bem, eu queria orar por você. Porque talvez você diga assim, as coisas não estão indo muito bem para mim. Eu não estou conseguindo ver que todas as coisas contribuem para o meu bem. Talvez as coisas estejam contribuindo para o seu bem e você não entendeu que tem hora que a gente ganha presente. Tem hora que a gente ganha lição. Tem hora que a gente ganha mimo. Tem hora que a gente ganha instrução. A gente não ganha só as coisas prazerosas. A gente ganha coisas necessárias para que a gente valorize as verdadeiras coisas prazerosas da vida. Que são as coisas que a gente tem junto a Deus. Mas se você não ama a Deus de todo o seu coração, essa palavra não serve para você. Ela não se aplica a você. Que Deus te ajude pra que você o ame de todo o coração. Viva pra ele de todo o coração. E experimente algo sobrenatural na sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa conversa que tivemos baseada na tua palavra. E a tua palavra é luz para os nossos caminhos. A tua palavra é direcionamento. A tua palavra é milagre. A tua palavra é bênção. Deus opera em nossos corações. Faz algo novo na nossa vida. E nos mostra pra onde ir. Com quem ir. Que hora ir. E como ir. Nós queremos estar no centro da tua vontade. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Obrigado por esse tempo de oração. Abençoa-nos. No nome de Jesus. Amém. Bem, querido, se você foi abençoado, me dá um like ou um dislike. Não gostou? Vai lá no dislike. Tudo bem, é um direito seu. Mas, por favor, vai lá. Se inscreve no canal. Clica no sininho pra receber as notificações. E me faz um favorzinho a mais. Copia o link. E vai em todos os seus grupos de WhatsApp. Seus grupos de Instagram. Seus grupos todos de rede social. E manda pra eles. Me ajuda a levar essa mensagem mais longe. Você pode ajudar alguém a mudar de vida. Que Deus te abençoe. E até amanhã. Porque amanhã é dia de bom dia com oração. Até lá. O primeiro milagre de Jesus foi o quê? Transformou água em vinho. Ele fez alguma coisa na vida de alguém? Não. O primeiro milagre que Mateus vai relatar na vida de alguém. É um milagre na vida de um leproso. E isso nem à toa, não. É porque a lepra, na Bíblia, ela tem um paralelo com a nossa condição espiritual. Ela lembra a nossa lepra espiritual. O pecado. Você tem alguma luta que é maior que você? Você tem alguma dúvida que você não sabe responder? Você tem alguma situação que fugiu do seu controle? Então, meu filho, cada um de nós tem uma lepra pra vencer. Nós não temos como resolver por nós mesmos. Sim ou não? Nós não temos o controle dessa situação. Pode ser na sua empresa, na sua família, no seu coração. Na doença de alguém que você ama. A lepra é aquele problema que você não tem como resolver por você. Eu acabei de explicar que leproso, ele tinha que fugir lá no Levítico. Sabe o que diz? Que quando o leproso estivesse a 100 metros de uma pessoa, ele tinha que correr gritando impuro, impuro, impuro. Pra pessoa já saber que ele é leproso e não se aproximar dele. Esse cara chega e chega perto de Jesus. Jesus acabou de vir de uma conferência. Milhares de pessoas se reuniram no monte das bem-aventuranças. Jesus prega o sermão. Meus queridos irmãos, uma multidão está vindo com Jesus. Ele é um fenômeno. Ele é reconhecido. Vem um leproso e fala assim, eu quero falar com o senhor. Vocês aí, esses 10 mil aí, vocês me ignoram. Vocês têm nojo de mim. Vocês querem mais que eu morra logo que o diabo me carregue. Aqui, mas esse senhor vai me ouvir. Não deixe que gigantes como o medo, a raiva, o desânimo, o ressentimento, acabem com a sua vida e o seu sucesso. Está na hora de vencer isso. Ah, eu acho que eu não preciso disso não. Se você acha que não, não é pra você esse anúncio. Mas pra você que está vendo que é algo muito barato, que pode mudar o rumo da sua história, destravar você pro sucesso, deixa eu te falar, corre agora e faça sua inscrição. Nós vamos vencer juntos cada uma dessas batalhas. Eu conto com você, eu espero você. Vamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.